Jogo da Liga BPI Campeonato, o principal do BPI Campeonato de Portugal. A defesa... E já rola a bola. Para efetuar o lançamento. Agora tentou bater ali para a área. A bola para Nicol Mouros para a segunda bola. Faz o bate. Confira! Muito bem! Quem é a topar é perigoso. Fale! Fale! Campeonato novamente. Campeonato. Campeonato. Alicera joga ali para Flávia Frederico. Perigoso! A bola! A grau! A grau! Vai subir a bola. Agora se perde. Fica por baixo. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Agora de cabeça para a Torre. A Torre ali. A bola. Vai. Vai agora. É Beatriz Fonseca. São do lado esquerdo. Passou por subir. Silva tentou agora. E para dois a mais. Segundo gol. Estudei a matar o jogo no contra-ataque. O contra-ataque foi a velocidade de Beatriz Fonseca a fazer. Já bateu para a área. Agora a bola vai para lá. O Celeiro vai bater. Fez o rebate. Ah vai ao lateral. Oceola está aqui. E aí A bola vai bater. E aí E aí